Dizem galera, aqui eu falo com vocês, é o PJ da Batera Game, hoje galera estamos aqui em um vídeo especial, estamos na Disney dos Games galera, isso mesmo, na Loog Games, vamos testar aqui galera os coppites, os volantes, a cadeira, tudo o que você precisa para ter uma melhor experiência jogando os jogos de carro, e hoje é o Sousa, vamos aqui, estou convidando vocês para entrar aqui na Loog Games galera, o campeão Plinio está aqui hoje testando os coppites aqui da Loog Games, olha aqui, vou trazer aqui para vocês. Enquanto o campeão Plinio vai testando os coppites galera, vou fazer uma pergunta para ele, saber quais as primeiras impressões dele no volante, a sensação de estar em um carro de verdade, jogando no Xbox X, no Fosa, 4K60, os gráficos altamente lindos, lindos, lindos. E aí Plinio, o que você diz aí, as primeiras impressões jogando aí no volante aí, na cadeira, super, o que você está achando aí confortável? Diz aí as suas primeiras impressões aí meu parceiro. Cara, muito top, muito confortável, esses coppites que o Loog Games está representando aí da WinSits, eu já conhecia alguns, mas nunca tinha corrido nenhum assim tão confortável quanto esse da WinSits aqui, com certeza dá para passar horas jogando e o volante na Logitech nem se fala, a qualidade já é comprovada, você só precisa ter espaço no local e é bem parecido com a sensação de estar pilotando um carro, aumenta tanto a pressão do acelerador, do freio, a pressão do volante, realmente tem o sol alavanco, como se você estivesse dirigindo um carro ou um kart, né, para quem já dirigiu o kart aí é praticamente a mesma coisa, cansa bastante, é bem mais cansativo do que correria de controle, mas com certeza é uma experiência incrível, né, cara. E fala um pouco aí sobre os campeonatos, Plin, sobre os campeonatos de Fosa, o que é que precisa para participar, quantas voltas são, como é que funciona a questão das vitórias, explica para a gente aí um pouquinho dos campeonatos de Fosa que está rolando aí, onde é transmitido o canal no YouTube e tal. Hoje no Brasil tem cerca de 10 a 15 equipes, né, ou clãs de Fosa, e aí existe uma comunidade, né, Comunidade Fosa Brasil, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão achar o site, onde nessa comunidade, essas equipes organizam os eventos, geralmente tem evento diário, né, cada equipe faz um evento diário, nas mais diversas categorias, e tem um campeonato nacional chamado Liga Nacional de Pilotos e Equipes, que é mantido por essa comunidade. São sempre de 130 pilotos, divididos em 5 séries, né, série A, B, C, D e E, e sempre de 2 em 2 meses existe uma seletiva, para quem quiser participar do campeonato, e quem se classificar para um campeonato nacional pode participar. sempre aos domingos, né, esse campeonato, transmitido pelo YouTube do canal da TV EBR, se vocês procurarem TV EBR no YouTube, é o canal da equipe brasileira, Equipe Brazucas Racing, na verdade, e já tem bastante fãs, tem narração, comentários, voluntários, inclusive o Bater acompanha sempre aí as narrações e as transmissões da TV EBR. Enfim, para conseguir entrar no campeonato, basta participar da seletiva, não precisa entrar para nenhuma equipe, pode ser piloto independente, e se você fizer um tempo bom, suficiente para entrar na seletiva, você se classifica, e vai galgando aí os níveis, né, hoje eu estou na série C, que vai começar amanhã, amanhã começa a série C, eu entrei no começo de janeiro na série D, né, que é, classifiquei para a série D direto, não passei pela A, e começar a série C aí para ver se a gente escala aí para chegar na primeira divisão aí, que geralmente tem só os pilotos que são os mais monstros, né, digamos assim, são os mais férios do Brasil aí. Inclusive, tem um piloto da série A, que é aqui do Brasil, que foi contratado pela Trashmaster, que é uma fabricante de volantes, né, e ele foi contratado, está ganhando por volta de 500, 1000 dólares por mês, na equipe TX3, que é a equipe Trashmaster da França, e vai participar da temporada do Forza Race Championship, que está começando agora, no final de março. Para quem joga Forza aí, já vai aparecer no menu, né, você pode se inscrever e participar do Forza Race Championship, que esse campeonato, ele é organizado pela Microsoft mesmo, e dependendo do seu desempenho, você pode inclusive viajar para fora, para correr em carro de corrida de verdade, semelhante ao que outros jogos de corrida faziam no passado. Show demais, cara, show demais. Os jogos que a Microsoft faz, ela sempre aposta no EA, né, no, como é que eles falam, é EA Sports, né, que são os campeonatos, e tem muito campeonato de guias, tem muito campeonato de Halo, e o Forza é muito forte nessa questão de campeonato, porque ele é um simulador que chega mais perto da realidade das corridas mesmo, né, da simulação. E a gente vê aí que os campeonatos estão rolando, mas a necessidade de divulgação aqui, principalmente no Brasil, é grande, precisa estar divulgando mais, precisa aumentar a comunidade dos que jogam Forza, e se unir, para poder, porque tem muita gente que joga só aí, tem muita gente que não sabe dos campeonatos, por isso eu estou fazendo um vídeo aí, para manter a galera informada, e também dessa cadeira aqui, que tem na Lua de Games, quem acha que é complicado de encontrar, comprar pela internet e tal, você pode vir aqui na Lua de Games, eles mandam para todo o Brasil, e é sensacional, galera, sensacional, acompanha aí a gameplay do Plinio aí. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado algumas dúvidas aqui, sobre essa super cadeira aqui, esses copides com esses volantes, agora eu vou fazer o meu teste aqui, mas eu não vou gravar, porque eu não quero passar essa vergonha alheia, né, vou testar aqui sem gravar e tal, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, galera, deixe o like, se inscreve no canal, o canal PJ Bateria Game, sou aqui na Lua de Games, galera, gravei aqui com o Plinio, e é isso, galera, até o próximo vídeo, vou deixar aí na descrição, qualquer tipo de informação, sobre a Lua de Games, ou sobre os coppites aqui, da cadeira, aqui em Fortaleza, galera, você só encontra aqui, essas cadeiras, beleza, e o Plinio aí, já deu o selo de qualidade, o Plinio já falou, que está totalmente aprovado, ele gostou muito, e é isso, galera, agora vou que vou aqui comigo, e vou testar um pouquinho aqui, beleza, valeu, galera, até o próximo vídeo, falou! agora vou mostrar para o Plinio aqui, como é que faz, tem tradição de Gabriel, com uma foto, tá pensando, tá pensando que essa atitude consegue, é Plinio, olha aqui, olha aqui, olha aqui, meu pai, sabe como é que se vê esse negócio, quando eu vim? Ah, não só, acidente de percurso, cara, é totalmente diferente, velho, para, 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 para,